E na escola, teve aula vaga. E minha amiga, estava comendo um salgadinho. Então eu tive uma ideia para serrar o salgadinho dela. Que tal a gente fazer o desafio da garrafa, quem ganhar come o salgadinho? Deu certo, ela topou. Parece que não era tão fácil como eu estava imaginando. Nossa, não acertei nenhuma. Então foi a vez dela. Parece que ela é boa nisso. Ah não, ela acertou. E que fez sem o salgadinho. Então fiz cara de cachorro sem dono para ver se conseguia mais uma chance. Essa técnica sempre dá certo. Já fui pegando o jeito. Agora já não parecia mais tão difícil como da outra vez. De pouco eu já fui pegando o jeito. Quase acertando. Na minésima vez, eu consegui. Até ela já estava torcendo por mim. Então assim foi a minha aula vaga na escola. Tchau. Não se esqueçam de se inscrever.